Olá, uma boa tarde para todos vocês nesta terça-feira, PUC TV Esportes no ar. E hoje vamos comentar da decisão do técnico Sidney Moraes em continuar no comando do time colorado. Vamos saber como está a preparação do Atlético depois de empatarem um a um diante do Boa Esporte. E já tem próximo jogo marcado no sábado diante da Ponte Preta no Serra Dourada. E vamos saber dos jogadores do Goiás se é bom ou ruim jogar fora do Serra Dourada até a sexta rodada do Brasileirão. André Isaac aqui comigo para comentar sobre essas notícias. Tudo bem, André? Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Um abraço para você. Um abraço para você ligado do PUC TV Esportes. É, os técnicos goianos estão solicitados, né? O Martelotti do Atlético e o Sidney Moraes do Vila. Dois times queriam contratá-lo. Quer dizer, um time queria contratar os dois, né? Fizeram propósito para os dois técnicos e eu fingo que acredito. Vamos começar então falando do Vila Nova. Vamos saber por que o Sidney Moraes decidiu continuar no comando do Vila Nova. Sem graça. Esse foi o início do Vila na Série B depois do empate sem gol diante do Luverdense no Serra Dourada. Mas um 0x0 não significa que o time não jogou. E alguns jogadores aproveitaram este momento para mostrar categoria em campo. O volante Gilmarque foi um deles que, enquanto pôde, afastou as chances do adversário. Para mim é uma partida boa, que a gente conseguiu suportar bem ali atrás a marcação. Não conseguiu marcar gol, mas é apenas o começo. A gente tem uma grande batalha pela frente. Eu tenho certeza que o nosso time vai estar melhorando a cada dia para a gente chegar no ponto bom do nosso objetivo. A primeira rodada da Série B foi suficiente para balançar a permanência do técnico Sidney Moraes no comando do time colorado. Após o empate em 1x1 diante do ABC, o técnico Vica pediu demissão do Santa Cruz. A diretoria do time se interessou no trabalho de Sidney. Mas essa ideia foi descartada nesta tarde aqui no OBA, já que o técnico esteve juntamente com o elenco colorado. E de acordo com o zagueiro Álvaro, Sidney está garantido até o final da Série B. Acredito que ele não vai deixar o Vila Nova, até porque ele apontou para formar a equipe, ele junto com o Rony. Apontou cada jogador, trouxe aquilo que ele queria para cá, formou a equipe, taticamente a equipe, encaixou naquilo que ele queria. Então, quer dizer, seria uma loucura do Sidney sair. Pelo que eu conheço ele, o desafio foi dado na mão dele aqui, ele vai ir com o Vila Nova até o final. Está vendo, está crescendo a motivação pela equipe, está apresentando não só em treinamento, mas pelo que apresentou no jogo de sexta-feira. E pelo caráter dele, eu acho que ele não vai sair, não. Além de Sidney Moraes, Gustavinho foi outro assunto que chamou mais atenção do que o próprio jogo. Criticado pela torcida, mas apoiado pelo elenco, é a postura do grupo, independente da má atuação do atacante em campo. Como é que a torcida não vai perdoar um menino de 17 anos que é pérola do Vila Nova? Poxa, eu quero pedir ao torcedor, como um dos jogadores mais experientes, pelo que estão vendo no vestiário, comento com os meninos que existe tempo para todas as coisas. O torcedor precisa entender isso. O menino tem trabalhado, o menino que nós temos protegido muito, executor, com toda a pressão que está havendo sobre ele, o menino de 17 anos, fez o que foi mandado e de uma forma muito boa, vai evoluir dentro da competição. O que nós temos que fazer como um todo é abraçar um menino desse e empurrá-lo para que ele possa se tornar um mastrelo, um ídolo aqui no Vila Nova, porque só tem 17 anos. Esse Álvaro fala muito bem, né André? Fala, fala. E defendeu lá demais o Gustavinho, né? Dá um comentarista, né? Demais, um dia a gente pode trazer ele aqui. Eu é, com certeza. Mas eu acho que ele teve a postura correta, ele que é o zagueirão, né? Ele que está comandando o time, é uma grande pessoa aí que pode colocar o Gustavinho numa situação mais tranquila. Talvez o menino está até meio assim, com vergonha, né? Ontem no treinamento ele nem olhava direito, mas assim, para frente. Realmente ele está, eu não sei se é medo ou se a torcida realmente tem razão, mas não tem razão, né, a torcida? É, eu acho que não, acho que o torcedor foi muito precipitado a pegar no pé do Gustavinho. Até porque está todo mundo estreando, todo mundo, ninguém está jogando o máximo que pode ainda. Então, se está dando uma colher de sá para os outros, tenha um pouquinho mais de paciência com o jogador da tua casa, né? E o técnico Cid Moraes acertou em continuar no comando, né? E se ele quiser voltar atrás, nem tem como, porque agora o Sérgio Guedes é o novo técnico do Santa Cruz, né? Eu, para te falar a verdade, Luciano, eu não acredito que ele recebeu proposta. O que a notícia que é é que houve uma especulação da imprensa e de um grupo de torcedores de que ele poderia ser o técnico do Santa Cruz. Para mim, o Santa Cruz não procurou ele e não procurou o Martelotti. O Santa Cruz procurou o Sérgio Guedes e acertou com o Sérgio Guedes, pronto, acabou. E eu estava pesquisando na internet sobre essa situação do Sidney, aí no Google caiu uma notícia do ano passado, lá do Icasa. Sidney Moraes garante que continua no Icasa. Após receber propostas de outras equipes da Série B, o técnico Sidney Moraes garantiu que continua no Icasa até o final da competição. Então, essa história de proposta com ele já não é de hoje. E antes de começar a Série B, ele disse que dois times da Série B tinham procurado, faltando duas semanas para começar a competição. Quais seriam esses times, hein? Que iriam derrubar o treinador duas semanas no campeonato para contratar o Sidney. Então, esse negócio de sondagem, de proposta, isso está me soando muito uma autovalorização que o Sidney está buscando. E ele não precisa disso. É isso, ele precisa é de vitória, né, André? Vamos agora falar do Atlético, né, que depois de empatar com o Boa Esporte em 1x1 fora de casa, tem um próximo adversário, a Ponte Preta, dentro do Serra Dourada. A reapresentação do Atlético foi bem tranquila no início dessa semana. Após o empate em 1x1 diante do Boa, o time se prepara para voltar a campo, sábado, 4h20 da tarde, contra a Ponte Preta, no estádio Serra Dourada. Será a estreia do time jogando em casa. O técnico Marcelo Martellotti, que em nenhum momento abriu negociação com o Santa Cruz, já está treinando o grupo de jogadores. A novidade ficou por conta da presença do ex-atacante do Vila, o centroavante Lucas, que está sendo observado pela comissão técnica. A diretoria está atrás de novas contratações, para reforçar o elenco na sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Se eles acham que tem busca de reforço, quanto mais jogador é qualificado para o grupo, melhor para o grupo. E aí, André? O Atlético vai jogar contra a Ponte Preta sábado. Lembrando que a Ponte Preta joga hoje pela Copa do Brasil. Quem é favorito, Atlético ou Ponte Preta? O Atlético é favorito porque joga em casa, joga nos seus domínios, joga à frente ao seu torcedor. Você, torcedor atleticano, vai ter que comparecer a esse jogo. O torcedor que deixou de ir na final do Campeonato Goiano. É o momento de comparecer agora, de ajudar a equipe, de ajudar o time, ajudar a diretoria. O time é campeão goiano. Primeira apresentação depois do título. Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético está com o time em crescimento e merece o seu apoio. André, dos três times goianos, Atlético, Goiás e Vila, o Atlético foi o que mostrou mais em campo na primeira rodada, o que tem mais chances de ir mais longe ou não. É, o Goiás também. O Goiás, ele conseguiu um resultado que era inesperado antes do jogo. Então, o Goiás acabou sendo a surpresa dos goianos na primeira rodada. Agora, a atuação mais consistente mesmo, você tem razão, foi a do Atlético. Foi a melhor estreia mesmo dos goianos, foi o Atlético. Teve até chances de vencer a partida do Boa lá em Varginha. É isso aí. Vamos falar agora um pouco do Goiás? Vamos saber o que os jogadores acham de jogar no Serra Dourada só após a sexta rodada. Eu acredito que sim, né? Nessa última semana a gente vem de uma semana muito turbulenta. Perca do título, eliminação da Copa do Brasil. E jogar fora de casa, para a gente vai ser um pouquinho bom. Agora no começo, para a gente poder pegar um pouquinho de confiança. E voltar a jogar dentro de casa com o apoio do nosso torcedor vai ser melhor ainda. E aí André, positivo ou negativo isso de jogar fora do Serra Dourada até a sexta rodada? O Jackson, ele encontrou ali um argumento para dizer que era positivo. Ah, porque não vai estar à frente do torcedor, que o torcedor está chateado com a gente, então a gente não vai ter pressão e a gente vai tirar proveito disso. Então que o Goiás tire proveito disso. Agora que é ruim é, seria melhor jogar no Serra Dourada, viu Jackson? Seria melhor que não tivesse essas perdas de mando de campo para cumprir. Que o Goiás jogasse todas as suas partidas em casa. Porque jogar fora gera alguns contratempos. O time vai ter que viajar um dia antes lá para Itumbiara. Quando for jogar em Brasília vai ter que viajar um dia antes para Brasília. ficar em concentração. Quando o pessoal está aqui em casa, ele treina no CT, já vai para a concentração. Aí termina o jogo, ele já está em casa. Então já é outra situação. O torcedor está mais perto, a imprensa está mais perto, a família está mais próxima. Então é outro ambiente, é outra situação. Então seria muito melhor que jogasse em casa. Ele está vendo esse argumento aí, que eu não consegui enxergar de ser positivo jogar fora de casa. Porque vai ser um campo diferente para as duas equipes. Vai ser um campo neutro. O tanto que vai ser ruim para o Botafogo, vai ser ruim para o Goiás. O tanto que for bom para o Botafogo, vai ser bom para o Goiás jogar lá em Itumbiara. Botafogo não, Criciúma, né? Contra o Botafogo vai ser lá no Mané Garrincha. Aí piorou, né? Porque lá é campo neutro. Lá é neutro mesmo. O tapete, um estádio daquele tamanho, maior torcida do Botafogo. Então eu só estou vendo prejuízo. E lembrando que o Goiás só está jogando fora dos seus domínios. Por quê? Porque a torcida do Goiás brigou com ela mesma no jogo contra o Atlético Paranaense no ano passado. É que isso não aconteça, né? Que não aconteça de novo. Que aprenda, né? Mas não aprende, não. André, outra questão. O Ricardo Drubs, que ontem anunciou que precisa sim de novos reforços. Agora a gente tem que saber se a diretoria vai acatar esse pedido, né? Eu acredito que vai acatar. Porque senão pode sair mais caro. O Goiás vai rebaixar e vai ter que gastar o dobro no ano que vem para subir. Então eu acredito que os reforços podem pintar no Goiás a qualquer momento. Com certeza o Marcelo Segurado está trabalhando muito com as indicações do Drubsk. Indicações que têm que ser pontuais. Contratações que precisam ser bem feitas. Não adianta vir jogador para compor elenco. Tem que ser jogador para reforçar mesmo, Luciano. É isso aí. Bom, falar um pouquinho do craque, né? Que vai estrear pela Série C no Campeonato Brasileiro no próximo domingo, diante do Cuiabá, na Arena Pantanal. E vários jogadores foram contratados, né? Um cambão. É, nossa. 14. Vamos lá, vamos ver se vocês conhecem alguns aí, gente. Os goleiros Adriano, Giuliano e João Pedro. Não conheço nenhum. Nem. Às vezes até pode ser que tenha visto jogar. Não lembro do nome. Tá, vamos lá para os... Tem lá o lateral direito, Wallace. Ele é de onde? O Wallace eu acho que estava por lá. Estava lá e ficou lá. Isso. Os zagueiros Tiago Bob, tem nome de zagueiro. Cris e Tiago Sala. Tiago Sala eu acho que já jogou na Napolina. É. Quem mais? O Tiago Bob. Tiago Bob também jogou no futebol goiano já. Não é estranho, não. E esse Cris? Cris também. Então tá. No futebol goiano. Os volantes Zé Neto, Tiago Carpini e Coquinho. Coquinho estava lá. Jogador oriundo do futebol de Brasília. Já atuou no Atlético Goianiense e por último estava no Crack. Então renovou. Contratou de novo, né? Os meias Zotti, Zotti eu lembro. O Rafael Saião. Também estava por lá. E os atacantes Nino Guerreiro, mais conhecido, e o Araújo. Esse Araújo estava no Goianese. Bom jogador, se destacou na equipe do Goianese. E o Nino Guerreiro, bom centroavante, que a gente também já conhece lá do Crack. O Crack já estava treinando desde o mês passado, porque já sabia que iria entrar na vaga do Betim para a Série C do Campeonato Brasileiro. E que o Crack, dessa vez, consiga permanecer dentro de campo, né? Porque ele recebeu essa colher de chá. Na verdade, ele foi rebaixado e continuou porque o Betim foi punido pelo STJD. Vai ser difícil, né, André? Esse jogo, jogar diante do Cuiabá, lá na Arena Pantanal. Lá na Arena Pantanal. Tudo muito diferente. Tudo diferente para o Crack. Olha o Crack de Catalão num jogo teste, né? Eu não fui lá ainda e o Crack vai. O Crack vai estar lá, vai jogar na Arena Pantanal. Às vezes é bom, né? O campo é neutro. Então é uma oportunidade, quem sabe o Crack consiga a vitória. Se bem que não vai ser fácil, porque o Cuiabá é o atual campeão mato-grossense. Em seguida, o Brasil Esportes.